Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Esse será um guia básico para o patch 9.2 que será lançado dia 22 de fevereiro. Ao logar no dia 22, você receberá a missão chamado do Proser e será levado até o novo mapa Zeret Mortes. Lá irá encontrar a nova facção, os Iluminados, e também iniciará os novos capítulos de Shadowlands junto dos heróis da expansão. Você também vai encontrar o NPC Radia, que venderá Gear Day e tem level 226 por ânima, caso você precise atualizar os seus outs. E será apresentado ao seu novo companheiro de aventuras, o Pocopock, que vai te auxiliar nas lutas pelo mapa e também a encontrar tesouros. Já no início, você irá liberar e conhecer o console de cifras, que é um sistema novo de pesquisa, onde será possível realizar upgrades nas interações do Pocopock e também habilitar a síntese de Protoforma, que é o acesso às forjas de mascote e montarias. Nessas forjas, você poderá craftar esses colecionáveis a partir de suas receitas que estarão escondidas pelo mapa e também farmar os reagentes que são drops de criaturas e raros deste local. São diferentes tipos de tesouros espalhados pelo mapa. Você vai encontrar os tesouros simples, aqueles que você só precisa clicar, vai encontrar tesouros que vão exigir que você complete um quebra-cabeça e também vai encontrar os tesouros escondidos, que são aqueles que você vai coletar uma só vez. O loot varia e vai desde itens novos, transmogs, roupas para o Pocopock, até a nova moeda que é chamada de Fluxo Cósmico. Essa nova moeda poderá ser obtida de diversas formas e servirá para upar seus lendários e converter sua Gear Demitica+, e PvP, em partes do set da Raid Nova. Isso vai ocorrer na Forja da Criação e cada conversão irá gerar um tempo de espera para que a próxima possa ser realizada. O voo no mapa novo será liberado a partir da conquista revelando os segredos, que será obtida de forma bem natural durante a experiência e em pouco tempo. No baú semanal, as pedras-chaves de nível 15 realizadas vão dar Gear de item level 278, e cada baú liberado tem uma pequena chance de gerar como recompensa um dos sets da Raid. O novo KSM, que é a conquista chamada Keystone Master, será obtido ao se atingir 2.500 pontos na terceira temporada de Shadowlands. Ao finalizar o sétimo capítulo de Zeret Mortis, você irá receber um cinto de item level 265 com o novo lendário. O novo poder lendário se chama Unidade, e ele basicamente te dá o poder do Covenant que você está no momento, se modificando cada vez que você realizar a troca de Covenant. Ao atingir a reputação reverenciada com os Iluminados, você poderá comprar esse novo poder e craftá-lo em qualquer slot de equipamento que melhor desejar. Lembrando que a grande vantagem desse novo poder é que ele pode ser utilizado junto de qualquer outro, ou seja, vamos ter dois lendários. A reputação com os Iluminados será obtida realizando a campanha nova, quests diárias e também matando raros. São mais de 25 raros espalhados pelo mapa, que poderão diariamente te recompensar com itens diversos. As alas da Thanator irão possuir mais camadas e também irão dar novas recompensas. Você também receberá em Oribus uma quest que vai te levar ao novo desafio da torre, que é a Provação do Carcereiro, onde terá que enfrentar criaturas e chefes de todas as alas da Thanator para liberar as recompensas. Já os fãs de PvP vão curtir o novo modo de jogo, que é o Solo Mix, onde seis jogadores jogam seis rodadas de Arena 3x3 e no final de cada rodada as equipes são embaralhadas, vencendo quem tiver mais vitórias. E para finalizar, teremos a raid nova, que é o Sepulcro dos Primogentos. A primeira parte dessa raid será liberada dia 1º de Março e os três últimos chefes a partir do dia 8. Está chegando a hora de vencer o Carcereiro e o negócio é se preparar, juntar os amigos e ir para cima. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham curtido esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Caso tenham interesse, dá uma olhada na nossa playlist, que vai estar no primeiro comentário desse vídeo, que tem todos os guias já para o 9.2, das localidades dos tesouros, como habilitar alguns tesouros escondidos, como habilitar alguns dos raros do mapa e também onde encontrar as receitas de muitas das montarias do patch 9.2. Agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho